Um final de semana muito triste na Globo Infelizmente a Globo chora mais um luto Se foi mais um querido da emissora Preparem o coração, porque isso é muito triste Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário Enfim, aquela história toda que o Ronaldo sempre perde vocês Os meus canais aí, os outros dois, os links estão aí de baixo Compartilhe o vídeo Se inscreva aí se você ainda não é inscrito Ajude o Ronaldão aí a chegar aos 400 mil inscritos Estamos chegando E quando chegarmos aos 400 mil inscritos, gente Eu vou lançar aqui no canal a minha música nova Um videoclipe, uma super produção Que eu fiz com muito carinho pensando em vocês E também homenageando alguém que faz parte da minha história Se você acompanha o canal aqui desde o início Há um ano atrás, sabe exatamente de quem eu estou falando E é por isso que nós estamos crescendo, né meninas e meninos Porque vídeos todos os dias Enfim, sempre novidades para vocês E essa novidade que eu vou trazer para vocês agora É uma novidade que eu não gostaria de dar Que infelizmente a perda Que é a morte de mais um Global Vamos então ao vídeo Bem, vamos então diretamente ao assunto, né gente Porque a Globo está de luto Infelizmente mais um Global foi de encontro a Papai do Céu Algo que nos deixa realmente muito triste Mas é aquilo, né gente É o que vai acontecer com todos nós, né Mais cedo ou mais tarde chega o nosso fim Alguns vão de encontro a Papai do Céu De uma maneira mais, menos dolorosa Outros sofrem antes de partirem desse mundo, né Enfim, as tristezas elas são enormes E mais triste ainda é o que eu sinto Por estar tendo que passar essa notícia para vocês Olha isso Verdadeiro bozo da Globo Elmar Sérgio Morreu aos 78 anos Eu vou explicar para vocês, gente E o que tem a ver com o Luciano Huck Elmar Sérgio Morreu após sofrer complicações do Corona Ex-diretor, trabalhou por muitos anos Com o Luciano Huck No Caldeirão do Huck O ex-diretor do Caldeirão do Huck Elmar Sérgio Morreu ontem, quinta-feira Aos 78 anos Vítima de complicações do Corona Na Globo ele era apontado como inspiração de Chico Anísio Chico Anísio que viveu até 2012, né Para criar o personagem Bozo Pela maneira como abordava as mulheres Com quem se relacionou Citando sempre que podia Que trabalhava na emissora Elmar começou a carreira como operador de câmera Na TV Continental Passou por TV Rio e Excélsio Antes de dar início a sua trajetória na Globo Na emissora, trabalhou no Cassino do Chacrinha E depois virou diretor de imagens Do Caldeirão do Huck No qual permaneceu durante quase uma década No Instagram, Luciano Huck lamentou a morte do amigo O apresentador publicou trechos da despedida do profissional do Caldeirão E também alguns momentos de sua trajetória global O diretor era querido por todos os funcionários e amigos de longa data De José Bonifácio Oliveira Sobrinho O Boni Ele era amigo de todo mundo, né gente Até do dono da boiada, né Pois é Que até citou em sua autobiografia, né gente Realmente, todo mundo quer ser amigo do Boni, né Porque o dono do Boni é o que toma as decisões na Globo Tanto que foi homenageado no palco do Caldeirão em 2008 Quando decidiu se aposentar após quase 50 anos de carreira Na ocasião ganhou depoimentos carinhosos de vários colegas da emissora Elmar era sinônimo de risadas Sempre foi o jovem mais velho do nosso time Vá em paz, amigo Escreveu Luciano Huck Diz a lenda que o personagem Bozó do Chico Anísio Era inspirado nele Ele negava, mas era A gente sabia que era realmente, né Pelo menos é o que eles dizem aqui O jornalista se refere ao grande malandro Bozó Personagem do Chico Total de 81 Que gostava de contar vantagens e se gabar para as mulheres Ele sempre usava a emissora para tentar se dar bem O apresentador também demonstrou tristeza por mais uma vida perdida pelo Corona E reforçou sua indignação com a atuação do governo de Jair Bolsonaro No combate à pandemia Até o Luciano Huck está bravo com o Bolsonaro Que doença cruel, que tristeza Esperançoso para que possamos vacinar a nossa população o mais rápido possível Apesar deste governo incompetente Disparou o Luciano Huck Olha isso, gente Bravo, né? Quem não ficaria bravo, né, gente? 220 mil brasileiros já se foram Em dez meses Se vocês acham isso normal Vocês não são normais Porque eu não acho isso normal Ontem meu amigo, meu melhor amigo, tomou a primeira dose da vacina E para mim foi sim uma alegria muito grande Porque todos nós queremos chegar neste momento, neste dia, né? De tomar essa vacina E as pessoas que não vão tomar, infelizmente São aquelas que o Corona vai estar batendo na porta sempre, né, gente? Infelizmente Essa então foi a notícia Trágico realmente A morte aí do Amigo do Luciano Huck Que trabalhou com ele Durante muitos anos Que Deus o tenha Que a família seja confortada Um abraço para vocês E a gente se vê No próximo vídeo Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas toda a vida tem um fim Mesmo que isso eu não tenha escolhido I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de razão aqui Tentando sobreviver Te amo E sempre te amarei Amor, amor Meu amor Meu amor I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas toda a vida tem um fim Mesmo que isso eu não tenha escolhido I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side Asas pra voar Precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não podia olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Oh, oh, oh I miss you I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side Sai, 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 sai Sai, 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 sai Obrigado.